A organização apresentou o projeto das inovações para este ano. Além de máquinas e implementos, deve haver também exposição de equinos e feira genética. A primeira edição foi aproximadamente 70 milhões, na segunda edição girando em torno de 120 milhões e a expectativa nossa é que a gente atinja pelo menos 200 milhões de reais nessa feira. Alguns segmentos já estão com parcerias confirmadas. Uma delas é com a Universidade Federal de Uberlândia, que leva para a feira módulos de avicultura e bovinocultura. Outra participação confirmada é do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Tem novidades aí quanto ao MDA, uma presença maciça do MDA, que vai participar com os estandes, trazendo também os expositores dos produtos que são financiados através do MDA. Nós temos também a equinocultura, que vai ter uma participação também semelhante à progenética, de comercialização de equinos. Então são várias novidades aí que nós temos aí durante o percurso da FEMEC. A Feira de Máquinas e Insumos Agrícolas de Uberlândia também traz inovações na área de capacitação. Somente a Imater irá aplicar quatro módulos de treinamentos. Oportunidade para produtores rurais agregarem valor aos produtos do campo. É onde o produtor vai ter a condição de melhorar ou de aprender e principalmente de aproveitar melhor aqueles produtos que às vezes já produzem na propriedade. E com isso, através do processamento, agregar valor e estar, quem sabe no futuro, já vendendo nas próximas edições da feira, que esse ano é uma das novidades que nós estamos trazendo, nós vamos ter a Feira da Agricultura Familiar já comercializando dentro da feira. Linhas de financiamento de bancos públicos vão estar à disposição na feira. A vantagem é que o produtor vai poder fazer a avaliação e a contratação do crédito rural dentro da feira. Então vai ser todo feito lá dentro da feira.